Estamos aqui com a Nela na nossa sessão Perdidos na Croácia. Nela, conta pra gente aqui a história desse relógio aqui para os nossos amigos brasileiros. Ah, isso é, em realidade, uma coluna meteorológica. Aqui podemos ver qual é a temperatura atual. Estamos aqui na Croácia com 21 graus. Que bom, né? Que falaram para trazer casaco e eu não trouxe igual, tá bom. E essa praça? É a praça mais bonita, é uma das praças mais bonitas da cidade. É do Floridão. Já no Sintzringvitz e fica no centro da cidade. Certo. E aí, Lúcia, o que você está achando bacana aí na Croácia? Eu adorei a praça. Fala aí para a Bárbara, para a Débora, de uma neta, o Lucas. Vem cá nela, vem cá nela. Um videozinho rápido para vocês, aí estamos perdidos numa praça. Aqui, aqui, que fala um português muito bom de Portugal. E está nos informando bastante. Fala um português native. Native. E nunca esteve aí na nossa terrinha Tupiniquim. Valeu, daqui a pouco a gente faz outro video para não demorar a carregar. Valeu, um abraço. Até já. E aí, vamos lá.